História real. Estamos em Mount Rainier, subúrbio de Washington. Uma pequena cidade que há meio século tenta ser liberdade uma dramática experiência. Bunker Hill Road, esquina com a rua 33. Exatamente aqui aconteceu o caso que inspirou o livro e depois do filme O Exorcista. Onde hoje existe esse parque, havia em 1949 uma casa. Era o endereço de um menino de 13 anos de idade. E segundo relatos da época, era portador de uma estranha enfermidade e possuidor de misteriosos poderes. Testemunhas do caso não tinham dúvidas de que o menino estava possuído pelo demônio. Em Mount Rainier, o caso do menino até hoje é um tema proibido, que muitos evitam e todos conhecem. O carteiro logo aponta o local. O estudante não passa de jeito nenhum naquele lado da calçada. Morro de medo de chegá-lo ali perto. Não, não, não. Isso não é eu. Especialmente nas décadas de 50 e 60, essa região foi marcada por uma série de crimes hediondos. Líderes religiosos estão sempre rezando no lugar onde vivia o menino possuído. Jesus Cristo, seu único sonho, nosso Senhor. Hollywood decidiu contar a história trocando o sexo da criança, cuja identidade até hoje é guardada em segredo. O poder do Cristo te empolga! O poder do Cristo te empolga! No caso real, o exorcismo foi feito por cinco padres e um aprendiz. Primeiro em Mount Rainier e depois em St. Louis. Tivemos que viajar até uma pequena cidade no remoto estado de Nebraska. Nessa igreja simples localizamos um dos poucos personagens da história que ainda continuam vivos. O padre Robert Hollerland tinha 28 anos quando participou do entorcismo do menino de Mount Rainier. Foram 23 noites seguidas. Uma experiência que marcou a vida dele para sempre. O senhor sentia mesmo que o demônio estava lá? Sim, eu sentia. Que poderes sobrenaturais tinha esse menino que vocês julgavam estar possuído? Uma garraça de água densa foi atirada sem que ninguém a tocasse. Passou perto da minha cabeça e se espacifou na parede. A cama do menino levitava. Subia e descia por vários minutos. Marcas misteriosas apareciam na pele dele. Ele sabia de detalhes íntimos dos padres e os usava como intimidação. Reagia sempre com violência. Nosso cansaço era grande. Eu me sentia indefeso. O diabo é poderoso. Só pode ser vencido com o poder de Deus. Em Georgetown, encontramos a casa onde o exorcista foi filmado. Esta é a impressionante escada de 35 degraus, usada para uma das cenas mais fortes do filme. O suicídio do padre exorcista depois de ter sido possuído pelo demônio. Em um filme marcado, não só pelo sucesso, mas também pela ocorrência de sinistros cenômetros. Durante as filmagens do exorcista, nove pessoas morreram. Um ator, um assistente e seu filho recém-nascido, técnicos e parentes e gente ligada ao filme. Um número acima da média. Um padre chegou a ser chamado para vencer o set de gravação. E mesmo que num domingo, pegou fogo. Até hoje um incêndio sem explicação clara. Metade da equipe considerava que tudo era obra do diabo. A outra metade, onde me incluo, achou que eram apenas coincidências. Linda, você acha que o diabo pode estar aqui? Não, não está. Como sabe? Porque eu sei. Você precisa acreditar. Precisa ter fé. Você precisa acreditar. Você precisa ter fé. A história do reino de Deus contra o reino das trevas será sempre assim. O dito pelo não dito. A fé contra a lógica. A razão contra o temor. No final, importa apenas aquilo que se acredita. E agora você ajuda a equipe do Fantástico a fazer o programa da semana que vem. Sobre qual assunto que abordamos hoje você quer saber mais no próximo domingo. Se você quer uma nova reportagem sobre agiotas, ligue para 0800 70 90 81. Se você prefere que a gente volte a falar sobre vítimas de acidentes que lutam por justiça, o telefone é 0800 70 90 82. Mas se você quer uma nova reportagem sobre rituais de exorcismo, diz que 0800 70 90 83. Ligue rapidinho que o programa está acabando e é de graça. E agora as últimas notícias do Fantástico. Afastado hoje o chefe do INCRA em Altamira, no Pará, Dino Barili Filho. O presidente do INCRA, Milton Seligman, disse que vai abrir sindicância para apurar a denúncia publicada hoje na revista Veja. Barili é acusado de aumentar o valor de fazendas que seriam usadas no pagamento de dívidas com o INSS. Três cãs hot vales e um pitbull matam uma mulher em cotia na Grande São Paulo. Os animais fugiram de casa e atacaram a empregada doméstica Hebésia dos Santos. Um inquérito foi aberto para apurar a responsabilidade do dono dos animais. O Brasil conquista pela quinta vez seguida a Copa América de futebol de areia. A final foi contra os Estados Unidos, em Salvador. Careca, ex-centroavante da seleção e estreante no futebol de areia, abriu caminho para a vitória brasileira por 4 a 2. Dias de orações em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A polícia calcula que 200 mil fiéis participaram da romaria de Nossa Senhora Medianeira, padroeira do Estado. A resposta do general Pinochet aos britânicos foi o principal destaque do noticiário na Europa. O general Pinochet quebra o silêncio pela primeira vez desde que foi preso aqui em Londres há três semanas. Em carta entregue para os jornais, o ex-ditador chileno diz que foi traído pela Inglaterra. Da clínica de luxo onde está internado, o Pinochet mandou um aviso. Se a Câmara dos Lordes confirmar esta semana que ele não pode ser extraditado para a Espanha, o general vai exigir um pedido oficial de desculpas do governo britânico. Na carta, Pinochet diz que perdeu o amor e a confiança pela Inglaterra. E afirma, ele e a mulher choram todos os dias. O ex-ditador lembra na nota que seu governo ofereceu todo tipo de ajuda aos ingleses durante a guerra pela posse das Ilhas Malvinas. E que hoje ele amarga o gosto da traição. Augusto Pinochet nega as acusações criminosas contra ele. Afirma que sua consciência não dói e termina a carta dizendo Se Deus quiser, volto logo ao Chile com minha família, onde espero passar os últimos anos da minha vida em paz. Anunciado agora há pouco o tamanho dos postes que o governo vai fazer na saúde e na educação. A saúde perde quase um bilhão de reais e a educação, seiscentos milhões de reais. A proposta de orçamento para o ano que vem chega amanhã ao Congresso. A palavra é muvuca. Muvuca? Ah, não tenho nem ideia. Muvuca é uma galera, muvucada. O quê? O quê? Muvuca acho que é mulher feia, né? Muvuca no Brasil não aparece em nenhum dicionário. É o quê? Vai aparecer no ano 2000, num dicionário que o acadêmico Antônio Acha está preparando e virá com o seguinte significado. Eu não sei informar. Muvuca, grande concentração de pessoas alegres. Com fraternização. Doar. Muvuca. Muvuca também é o nome do novo programa de Regina Caser, que estreia esta semana. Nunca, nunca o Cis Moreira foi em nenhum talk show, nunca deu uma entrevista. E não vou, e não vou. Você já está dando, já deu. Primeiro e último. A palavra muvuca vem do dialeto banto, kikongo, do sul da África, e quer dizer febre impermitente. Febre de sábado à noite, Saturday, night, fever, igual o John Travolta. E agora, todo sábado, a partir do dia 14, você vai saber o que é essa febre intermitente aqui na minha Muvuca. Eu não botei fermento. Tira, tira. Uma mansão na zona sul do Rio funciona como cenário para as entrevistas do Muvuca. Cuidado com o cão. No caso aqui é o Muvucão. Mas também pode ser a Ana Gabriela, nossa produtora, que às vezes é muito brava. No momento ela não está aqui, mas é a sala dela. Além do Muvucão e do Muvuquete, aquele é o bem-te-vida Muvuca, né? É o bem-te-vuca, né? O que é isso? E eu sei lá, o que é isso? Depois de TV Pirata, Brasil Legal, programa legal e na geral. É fantástico. Gari é uma profissão fantástica. Regina Casar vai estar na Muvuca todo sábado, depois da novela das oito, aqui na Rede Globo. Tchau, até sábado. Até sábado, Regina. O Fantástico vai ficando por aqui. O assunto que foi escolhido pela maioria esmagadora do público, 83,9% das ligações, para a gente aprofundar mais na semana que vem, é o exorcismo. Boa noite. Nada de pesadelos, hein? Bye-bye. Tchau, tchau.